A mãe de Jaqueline Grochowski, Jenny Grochowski, foi às lágrimas ao pedir com que os espectadores de A Fazenda 15 votassem para sua filha ficar. Jaque, Márcia Fu, Nádia Pessoa, Chá e W.L. Guimarães disputam a preferência do público na 13ª Roça de A Fazenda 2023 na noite de hoje, dia 16. Dois deles deixaram o reality show rural. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Eu tô emocionada, meu coração tá cheio de gratidão, gratidão, gratidão. Pra saber que tem tanta gente votando na Jaque. E eu também tô aqui votando, gente, mas parei que só um segundinho eu nem posso ficar vindo aqui pra tirar o foco de vocês, mas eu tenho que vir aqui pra fortalecer vocês e agradecer. Porque o nome disso é o quê? Gratidão. A gente se sente amparada. Quando eu vejo minha filha, eu vi um vídeo dela lá, que ela tá com medo de tá cancelada, porque ela... Gente, ela tem muito... Como que se diz? Ela acha que ela tá cancelada, porque a vida toda, ela... Todo lugar que ela queria, falava, mãe, meu sonho é isso, meu sonho é isso. Mas ninguém me dá oportunidade, mãe. As pessoas não gostam de mim, parecem, me criticam. Você pensa... E aí eu sei que a maioria das vezes até eu até parei de vir aqui e desabafar. Às vezes eu fico quieto engolindo meu choro, igual meu filho fala, mãe, engola o seu choro. Porque as pessoas criticam até o choro da gente. Isso que é verdade. Mas aquele lado de cima, ele sabe o que é verdade e o que não é. E... E eu venho aqui só pra agradecer mesmo, porque é muita gratidão, gente. É muita gente. Muita gente. As pessoas pararam os grupos, não tão dando nem bom dia, porque falaram que tão votando, gente. E perdendo seus sonhos, sabe, precioso. Não tem dinheiro no mundo que paga isso, gente. Não tem, hein. Eu tô muito grata, muito mesmo. A minha filha já é uma vitoriosa, igual ela falou, todos lá merecem. Deus sabe do coração de cada um, né. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Mas é isso, sem muitos históricos por aqui, pra não desfocar vocês. Mas pra vocês verem como é que tá passando, né. Eu tô, tipo assim, tô alfórica. Tô, sei lá, tô com crise de ansiedade, dor no peito e isso, aquilo. E ontem travou minha coluna. Fiquei com muita dor, muita dor. Aí eu tomei um remédio pra dor e me deu muito sono, muito sono. Eu cheguei a amolecer de sono. Mas mesmo assim eu fiquei votando, votando. Aí agora cedo mesmo eu não conseguia levantar da cama de tanto sono. Acho que era medicação fazendo efeito. Aí eu levantei e tomei um café. E tô fazendo o quê? Tô incentivando as pessoas nos grupos. E vim aqui incentivar vocês. Pra vocês continuarem votando pra nossa menina. Porque mãe, você aí que tem seu filho. Que sabe que é tão difícil seus filhos realizar seus sonhos. Me ajuda eu a deixar minha filha lá no programa. Realizar o sonho dela, gente. Ela vem. Eu sei que... Que junto com vocês vai ser muito mais gratificante. Que quando a minha filha fala assim... Gente, a gente já é um vitorioso de estar aqui até agora entre os finalistas. Ela fala de coração. Ela tá achando que ela não tá... Ela tá achando que ela tá cancelada, gente. Eu tô tão assim... Sem palavras pra falar, sabe? Só tem que... O nome de tudo isso é só gratidão. Gratidão mesmo. Do fundo do meu coração. Eu mando um abraço pra vocês. Se sinta abraçado com o meu abraço. E que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Que Deus dê saúde e dê força. Abençoe o lar de cada um. Que aqueles que tá doente, que Deus leva a cura. Que Deus cura. Porque não vamos perder a fé. Porque Deus cura tudo. E aquele lá de cima, ó... Não tem... Eu queria poder abraçar um por um. Pra agradecer. Mas só... E pedir pra vocês que não parem de votar. Que fique até o final com a Jaqueline. Até o último dia da votação. Porque esse é um... É um primeiro passo. Porque ainda tem mais uma roça. Vai ter outra... Afinal de tudo. Ainda creio que ela ainda vai em outra roça ainda. Mas esse é assim. Deus fala assim. Você não tem que subir... Você nunca sobe pra você conseguir uma vitória. Você nunca sobe direto no poródio. Você sobe de grau em grau. Então vamos comigo. Junto com a Jaque. Subir de grau em grau. Levar a nossa menina. Então não solte a mão dela. Por favor, tá? Muito obrigada mesmo. De todo meu coração. Só Deus pra... Pra saber tanto de emoção. Tanto de gratidão que eu tenho dentro do meu coração por vocês. E é de verdade, tá? Na verdade, ela... Minha filha, ela... Ela... Tipo assim, ela carrega um peso muito grande. De cancelamento. Não é de cancelamento. Ela colocou na cabeça que ela é cancelada. E eu sempre falava pra ela. Filha, você não é cancelada não, menina. Ninguém te cancelou, não. O que é seu? Deus vai colocar na sua mão no momento certo. Não pensa assim. Muitas vezes ela se trancava no quarto. Ela entrou em depressão. Ela que não fala o que passou aqui em São Paulo desde 2018. Porque ela tem sofrido. Ela sofreu muito, gente. Muito. Só Deus sabe. Tanto que ela foi criticada. Por... Ela é uma menina humilde. Ela gosta das menores coisas. As menores coisas pra ela são as maiores. Ela não tem dificuldade em ir numa festa simples. Ela prefere ir numa festa simples, no meio das pessoas, uma multidão simples, do que uma festa muito... E ela vai em tudo que é lugar. Ela ama ir nas festas. Ela ama em tudo que é lugar. E eu ainda sempre falo pra ela. Filha, ninguém cancela ninguém, não, menina. Quem cancela a vida... Quem cancela a gente é Deus. E Deus jamais... Deus é amor. Deus é amor. Deus não é coisa ruim. Aí quando a gente, às vezes, se atrapalha na vida. E ele tropeça em alguma pedra pelo caminho. E tem coisas ruins pra gente superar. Porque Deus dá um fardo conforme a gente pode carregar. Ele tá te fortalecendo. Pra lá na frente você lembrar de todos os caminhos que você caminhou. O seu trajeto. Então não pensa assim. Deus jamais vai cancelar um ser humano tão bom quanto você. Porque eu vou falar pra vocês, gente. Eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Mas minha filha é muito mais humilde que eu, né? Puxando o saco nem nada não. Que não existe isso, gente. É só... Ela não transpareceu mais lá dentro. Não levou mais alegria pra casa de vocês. Por conta dos apontamentos. Por conta da ruidade das pessoas. Que criticaram ela. Entendeu? Por conta do criticamento dela. Que ela sofreu lá dentro. Mas ela é muito mais alegria que aquilo ali. Então, gente. O que me faz crescer na minha vida são meus erros. São os meus fardos que Deus me deu pra me carregar. E olha que foi um fardo que não foi leve, viu? Que você, às vezes, não vê o tombo que o outro leva, né? Os empurrão e os espinhos que a gente anda. A gente tem um ditado assim. Sempre o passo do vizinho é mais melhor, né? É mais bom, né? Tá verde. Tá sempre bom. Pode ser o que aconteça. Às vezes o vizinho tá até passando fome. Tá passando dificuldade. Tá doente. Mas você pensa que a casa dele tá melhor. Que bom que você pense assim. Porque o pensamento bom é que vai melhorar as coisas pro vizinho. A gente tem que pensar coisas boas. Mas não pense que a sua vida tá ruim. Só agradece. Aqui hoje, meu agradecimento. Pro Brasil, pro mundo, pro país, pro norte. Pra Rondônia, pra todo mundo. Pra cada um. Pra assistia do sofá, do crochê. Pra mãe, pras crianças, gente. Não tem palavras. Gratidão. Vou parar por aqui porque vamos votar. Nosso grito de guerra, qual que é? Qual que é, tropa? Vem aqui, a tropa do Lucas. Vem aqui, a tropa do André. Bora ficar junto com nós. Bora, Jaqueline. Bora, Jaqueline. Votar, votar. Esse é o grito de guerra nosso, tá? Bora, bora votar, gente. Bora votar. Gratidão por cada um que tá aqui, ó. Com o seu dedinho votando pra nossa menina. Bora, bora levar ela pro pródio. Eu chamo vocês pra subir com ela no pródio dela. Bora, junte comigo, pelo amor de Deus. Obrigada. Tô muito emocionado, gente. Se a minha filha não chegar na final, não ganhar, ela já é uma vitoriosa. Mas a palavra tem poder. E o poder tá na mão de Deus. E Deus vai dar pra quem mais merecer. Sei que todos merecem. Mas Deus vai dar a glória e a vitória pra quem mais merecer. E tá com ele a vitória. E ele vai dar na hora certa. Beijo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.